Nunca tinha visto não eles aqui no parque. Também não, nunca. Acho que eles ficam em algum lugar reservado, né? Agora que soltaram. Será que é do parque? Eu acho que não. Que não, né? É, porque... Que coisa mais fofa não é? É. Dá vontade de levar embora. Vou levar um pequenininho desse. É com o branquinho. É. Olha lá o branquinho. Tem gente que cria porco. Tem de casa. Para quem tem quintal grande. É. Eu pensei que era cachorro quando eu estava de lá. Olha o tamanho. Ei, porcão. Lá embaixo tem no Nordeste. Andando pela rua. Pela rua não. Você anda pela rua o pessoal pega, né? Olha lá, tem uns porcos lá na frente já, né? É, olha lá embaixo. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Vamos comer. Olha o porco, né? Vem ver. Ele segurou o porquinho pequeno. Ele pegou? É. O porquinho pequeno. Ficou perto do Tony. Para o Tony pegar. Aí o Tony pegou e segurou. Olha, o Tony estava segurando o porco. Tem que ter. Corajoso. Mãinha. O porco chegou perto dele e pulou em cima. O Tony segurou. E foi? O Tony segurou o porco. Eita. Eita. Aquele branquinho lá. Aquele branquinho é engraçado. O Tony pegou. Vamos lá. Olha o Rodrigo! Pega a moto Mãe, falaram que esses focos estavam no meio da rua e entraram pra cá perder aqui Vai cair lá no meio do porco Eles já entraram aqui Eles já entraram aqui esses focos Não né? Porque ele morre Ele morre A bolicha tá ali é bom É